O que eu faço? Qual é o meu trabalho atual? Então, vamos lá. Eu trabalho numa empresa que se chama MCAP, é uma empresa especializada em mortgage, uma empresa de financiamento imobiliário, e eu trabalho no departamento que a gente chamaria no Brasil de atendimento ao cliente, que é o Customer Service. Esse departamento tem muitas divisões internas, então tem uma divisão que só cuida de fazer solicitações de pagamentos, um departamento que só cuida da parte administrativa, então dentro dessa célula de atendimento ao cliente tem vários departamentos dentro. Eu estou no departamento de seguro contra incêndio, o seguro para as casas, o seguro para os imóveis que tem o mortgage lá com a gente. Então, basicamente, eu recebo interações, seja por e-mail, seja pelo portal do cliente, ou seja, que entrou pelo telefone e virou um e-mail, para fazer a entrada no sistema desse avaliação e a entrada no sistema desse seguro contra incêndio que nos foi enviado. Então, todo mundo que mora aqui no Canadá sabe que, por lei, todo imóvel precisa ter um seguro. Inclusive, a gente, quando aluga um apartamento, você precisa fazer o seu próprio seguro. Mesmo que o prédio tenha o seguro dele, você precisa fazer um para você. Então, o seguro é algo obrigatório para qualquer imóvel e não é diferente para um imóvel que é financiado. Então, basicamente, o meu trabalho é entender essas interações, avaliar se está dentro dos critérios que está aceito ou não e recusar ou aceitar e, quando vem a solicitação de cancelamento, também processar esse cancelamento, seja porque o mortgage foi pago por inteiro, seja porque foi, enfim, vendido para outra pessoa e por aí vai. Então, hoje eu trabalho no departamento de atendimento ao cliente.